Aumenta essa porra, quem tem limite é cartão, eu sou desbloqueado Bloquinho do naipe, o cria do fluxo, respeita MT Divulgações Hoje é sem perdão, se eu pegar eu mato Vai cair na pica, pica dura de citrato Hoje é sem perdão, se eu pegar eu mato Vai cair na pica, pica dura de citrato Você fala muito, mas na hora não sustenta Você fala muito, mas na hora não sustenta A piroquinha não entra A piroquinha não entra Ô Juca, libera o baridão Pro sarrar nessa gostosa que tá de copão na mão Ô Juca, libera o baridão Pro sarrar nessa gostosa que tá de copão na mão Você foi presa, mas Juca vai liberar Você só tem o direito, o direito de sentar Você só tem o direito, o direito de quicar De quicar, de quicar, de quicar Até o dia clarear De quicar, de quicar, de quicar Não para, não para, não para o seu momento Vai, vai De quicar, de quicar, de quicar No naipe, só no naipe Gabi gosta, velho De quicar, de quicar, de quicar Isso, o barro em estúdio É o Juan A onda do naipe é a nova sensação E pra começar a chama Pitico que é ladrão A onda do naipe é a nova sensação E pra começar a chama A rua aqui é ladrão Lança o naipe, ladrão, vai O ladrão é ladrona, vai, vai Chama a Samu Chama a Samu Checa dela, tá doendo Tá com medo do peru Chama a Samu Chama a Samu A checa dela, tá doendo Tá com medo do peru Quer que eu pare, mãe? Quer? Não, não para Não para, não Pra continuar, é? Continua, amor Ai, ui, ai, ui 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 Pitico, Leal gosta Alô, LF Fé gosta Davidson gosta Joaninha Rapaz, que parada é essa, véi? Eu quero ver geralmente no dança Gabi gosta, véi Seja braba O atendente deixa forte Deixa forte Barroante deixa forte Deixa forte JL deixa forte O Leal deixa forte Rapariga de 19 Sinta na 9 Sinta na 9 Sinta na 9 Não para, vai Felipe Atualizações, Italu CDs, DL071 toda vida Israel Lopes gosta, JL gosta, até André vai ver ter dança com essa onda aí, hein André? Ah, Lelec, Lec, Lec, geral com S, essa viu, no passinho, no passinho, ó Um lado pro outro, ah, Lelec, Lec, 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 Lec Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Girando pro lado, girando pro outro, girando pro lado, girando Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Até velho sacra, vai te dança nessa, vai, não para, vai Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Imagina isso no paredão, véi, geral, geral Ah, Lelec, Lec, Lec, Lec Só no naipe, é a onda do momento, é o Juan Ah, Lelec, Lec, Lec... Ah, Lelec, Lec, Lec, Lec... Ah, Lelec, Lec...